Tudo bem, pessoal? Pessoal, faz dois anos, dois anos e um dia, hoje, dia 12 de ou 3 de 2022, estamos há dois anos e um dia de quando a OMS decretou a pandemia do novo coronavírus, dessa doença que tanto se alastrou, que tanto fez mal, que tanto nos tirou o sossego de que tantas vidas foram tiradas. Até hoje eu sobrevivi, felizmente, graças a Deus, meus familiares também sobreviveram, depois de tanto tempo. E de lá para cá, acontecem coisas que a gente não imaginava que ia acontecer. Teve crianças que deveriam ter começado os estudos e não começaram. Infelizmente, a economia foi devastada, tudo que teve que ser fechado. E ainda há quem põe a culpa em governo, em prefeitos e governadores. E ainda há quem põe a culpa em governos que tiveram que fechar a economia. Na verdade, todos tiveram que fazer isso aí. Não adianta procurar um culpado de carne e osso. O verdadeiro culpado é essa doença, que dizimou milhões e milhões de pessoas e não é alarmismo. Agora, a doença em si, ela teve consequências drásticas. Só que, infelizmente, não bastasse essas consequências drásticas, nós tivemos outros culpados, que são pessoas de carne e osso. Pessoas que foram para as ruas, pessoas que desrespeitaram o distanciamento. Inclusive, pessoas que fizeram tudo isso por razões puramente ideológicas, puramente querendo colocar sua liberdade acima de conceitos científicos. ou por políticos irresponsáveis ao extremo de querer colocar a vida dos outros em risco, que não souberam e ainda hoje não tem a dimensão da gravidade do crime que cometeram ao longo da sua história, ao longo da sua vida. É, pessoal, o Brasil poderia ter tido um número de mortes bem menor. O Brasil teve, até hoje, 655 mil mortes por Covid, segundo números oficiais, que alguns vão querer negar, vão querer discorcer. Mas eu prefiro acreditar em números oficiais do que acreditar em rede, no que o cara que tem 10 milhões de seguidores nas redes sociais está dizendo. Porque isso não dá razão a ele, isso não quer dizer que ele tem razão e que os números oficiais estão mentindo. a gente não pode ficar com o pensamento dos conspiracionistas. Vamos encarar a realidade. Tá? Nós vivemos numa terra redonda. Pessoal, e... o Brasil teria bem menos mortes se nós tivéssemos o governo certo na hora certa. infelizmente, nós tivemos um irresponsável que agiu ou por má fé ou por total falta de noção da realidade a ponto de, até hoje, não reconhecer a gravidade do que fez. Nem ele, nem seus apoiadores que estão aos montes aí nas redes sociais querendo que ele seja reeleito nesse... para presidente da república para a gente passar mais quatro anos com ele no poder. A primeira notícia que eu vou mostrar... que eu vou deixar na barra de descrição é... vamos ver... diretor da Pfizer... essa notícia aqui é... bem antiga, né? um pouco antiga. não tem a data aqui, né? o jornal é o país, né? o diretor da Pfizer escancara atraso letal do governo Bolsonaro na compra de vacinas. isso causou mortes isso aqui é crime isso aqui deveria ser motivo de julgamento deveria ser motivo de indignação infelizmente o povo perdeu a capacidade de se indignar porque, talvez, porque não é uma realidade tão palpável quanto ver alguém tirar a vida de outra pessoa quanto ver alguém com um revólver pegar um revólver mirar e atirar e matar outra pessoa mas, infelizmente, a realidade está aqui nosso presidente da república é diretamente responsável pelo atraso na compra de vacinas não vou discutir o motivo foi, entre vários outros motivos também, né? Bolsonaro outra notícia do valor que eu vou deixar na barra de recepção Bolsonaro endossa notícia falsa para dizer que estados inflam mortes por coronavírus outro outro grande culpado por tanta por tanta tragédia são as fake news e pessoas incapazes de filtrar mentiras que chegam pela internet entre elas o nosso atual presidente da república incapaz de enxergar a realidade que prefere acreditar naquela notícia naquela notícia que funciona como viés ideológico quem não se lembra da questão ambiental quem não se lembra de eu não vou deixar isso na barra de decisão porque aqui eu estou para falar só da covid mas quem não se lembra que lá em 2019 o nosso presidente usou de fake news para dizer que está tudo bem na Amazônia que a floresta não está queimando que está tudo beleza mas infelizmente a realidade é totalmente o contrário daquilo que ele diz na visão do nosso presidente da república 90% da mídia brasileira está mentindo 90% da mídia por mais que mostre fatos está mentindo é lógico que a gente não pode acreditar 100% naquilo que a mídia diz mas temos que ter a capacidade de filtrar temos que ter a capacidade de é distinguir a mentira do conhecimento formal saber de onde qual a lógica dessa mídia que nós temos não podemos achar que um site que um vlogueiro que tem 10, 20 milhões de seguidores no twitter ou no instagram ou seja lá onde for tem a verdade e a mídia não só porque a gente não pode acreditar 100% em nenhum dos dois mais uma notícia Bolsonaro é acusado de crime contra a humanidade no parlamento europeu o parlamento europeu não é uma comissão de bruxas nem de fanáticos e alienados pessoal Bolsonaro cometeu sim crime contra a humanidade defendeu o remédio que não funciona e atuou diretamente para atrasar a compra de vacinas como como está na notícia que eu vou deixar para vocês só que eu vou deixar uma outra um outro fato que deixa ainda mais clara essa situação o Brasil teve 650 mil mortes muitos bolsonaristas antes diziam que é porque a população brasileira é muito grande tem mais de 200 milhões de habitantes então é normal que tenha um número muito grande de mortes por covid o Brasil teve 655 mil mortes até hoje por covid e só ontem teve mais 465 pessoas que morreram de covid só que eu vou falar de países que tem uma população maior que a do Brasil ainda você sabia pessoal a Índia que tem uma população sete vezes maior que a do Brasil até hoje segundo os números oficiais teve menos mortes que o Brasil a Índia até hoje só teve 516 mil mortes tendo uma população sete vezes a brasileira outro país que teve uma população que tem uma população sete vezes maior que a brasileira e teve bem menos mortes que o Brasil a diferença entre China entre o Brasil e a China existe uma diferença incrível na China morreram apenas 4.636 pessoas com a mais de cem vezes menos que o Brasil outro país com a população bem maior que a do Brasil pessoal de que eu vou falar aqui é a Indonésia a Indonésia tem uma população mais de um terço maior que a brasileira tem uns trezentos e tantos milhões até hoje a Indonésia teve 152 mil mortes por covid ou seja menos de menos de um quarto menos de um terço da quantidade de pessoas que morreram no Brasil outro país com a população maior que a do Brasil é o Paquistão o Paquistão tem 10 milhões de pessoas a mais que o Brasil e lá no Paquistão até hoje só tiveram 30 mil mortes por covid e o Brasil teve 655 mil isso acontece porque o Brasil tem o governo errado para lidar com questões científicas com questões de saúde com questões humanitárias um governo que não está nem aí nesses assuntos que não está nem aí para para o que a ciência diz e prefere e pela ideologia nós nunca tivemos um governo tão pautado na ideologia quanto o governo Bolsonaro nós nunca tivemos um governo tão negacionista quanto o governo Bolsonaro no início da pandemia quando eu vi aqueles números absurdos dos países europeus Itália França Reino Unido eu achava que o Brasil nunca chegaria nesses números aí hoje o Brasil está tem três vezes mais mortes por Covid em relação a esses países é uma tragédia que nós vivemos nesses dois anos uma verdadeira tragédia e graças ao STF que impediu por exemplo a vinculação de propagandas feitas pelo governo propagandas contra o distanciamento social nós estamos aqui é isso mesmo pessoal o STF teve que proibir propagandas do governo federal contra o isolamento social ou seja propagandas né para tentar convencer para a população a não aderir e a colocar em risco ou seja propagandas assassinas que queriam colocar em risco a sua vida a minha vida que talvez se não fosse essa atuação do STF eu estaria morto você estaria morto ou seja o presidente querendo se utilizar da tal da liberdade de expressão né contra a vida de todos nós se utilizar da liberdade de expressão para colocar em risco a liberdade de todos nós é um absurdo pessoal nosso governo o governo brasileiro especialmente o presidente da república cometeram crimes de homicídio são homicidas temos um criminoso um assassino na presidência da república muito obrigado até o próximo vídeo